Fala Crazy Japão TV! Beleza e tranquilidade aí com vocês? Começando mais um vídeo do canal. Hoje eu tenho pra experimentar aqui pra vocês duas bebidas que eu encontrei e uma faz tempo que tava já na geladeira, hein? Faz desde a época que eu peguei a Lola. Quando eu fui lá pra Hamamatsu, aí tem umas paradas, né? Durante o caminho que tem alguns produtos regionais e tudo. Aí eu comprei um refrigerante produzido naquela região de Hamamatsu. O refrigerante em questão é esse daqui, que já tava até... Meu, não sei se tá até vencido. Será que tá vencido? Tem data de fabricação? Não sei. Não tem, não tá marcado nada. Mas é esse daqui, ó. Ô, Buggy! Ei! Você vai atrapalhar eu agora? Vem, gordo! Vai pra lá! Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Onda, ô, meu povo. Fala, oi, povo! Tudo bem com vocês? Tudo tranquilidade, beleza? Esse é o fofão. Esse aqui é de unagi cola. O que é unagi? Unagi é uma serpente que tem aqui no Japão. Os japoneses apreciam muito, entendeu? Pra comer, tipo, tem unagidon, que é o arroz com o unagi, assim por cima. Tem sushi de unagi também, sabe? Tem um gosto característico, a pessoa fala que lembra meio que peixe, tudo, sabe? E tem um jeito certinho pra se preparar isso. E tem Coca-Cola de unagi, que eu comprei na região lá de Hamamatsu. Cheirando assim, tá com cheiro de Pepsi sem gás. É doce pra caramba. Eu não sei distinguir o gosto do unagi, tá? Mas se tiver, tem aqui uma essência de unagi escrito. Sabe aquelas tubaína que tem sabor de Coca-Cola? Aquele gosto. Sim, aquele gosto. E o próximo produto que eu tenho pra mostrar pra vocês é um outro refrigerante que eu encontrei numa de do Han Bike lá na fábrica. É esse daqui. O gabunome Blue Hawaii. Não sei por que é Blue Hawaii. E esse daqui é 100% artificial. E o mais conhecido desse gabunome aqui, dessa marca, desse refrigerante, é aquele de creme de melão soda. Um dia o Leão da Cadê a Chave junto com o Calil se experimentou. Meu, eles adoraram aquele refrigerante de melão. Então vamos experimentar. Vamos saber que gosto tem esse refrigerante. Não sei. Vamos experimentar então. Pior que não tem, tipo, um gosto pra falar pra vocês. É soda, gente. Com sabor de frutas. Uma coisa, sei lá, tropical, alguma coisa assim. Uma coisa bem Havaí. Por que Blue? Por que azul? Eu não sei por que. Existe alguma bebida no Havaí que é azul desse jeito? Existe um drink? Não sei. Mas tem gás pra caramba. Mas entre as duas eu preferi essa daqui. Porque Coca-Cola com gosto de tubainha não desce não. Então é isso, pessoal. Vamos terminando o vídeo por aqui. Se você gostou do vídeo, vai deixando o like aqui. Que isso ajuda pra caramba a divulgação do Crazy Japão TV pelas redes sociais. Se você quer que eu traga mais novidades de refrigerantes, de doces e coisas desse gênero, deixe nos comentários, beleza? Não é inscrito no canal, se inscreva. Siga-nos nas redes sociais. Esse foi o Crazy Japão TV. Meu Japão é sim. Abraços a todo mundo. Fui. Tchau. Tchau.